Olá, muito bem-vindos de volta, aqui é o GPS Entrevista. O meu convidado de hoje é especial porque recentemente ele conseguiu juntar mais de 3 mil pessoas quando oficializou a sua filiação ao Partido Liberal de Jair Bolsonaro, o PR. Vamos ver um trechinho desse momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por este momento ímpar na minha vida. Então agradeço a todos por este momento, por estarem aqui prestigiando este evento de filiação do Exaucir. E tenham certeza, todos nós ganharemos com isso. Mais do que o DF ou o Brasil ganha com este ato, com esta vontade e com esta determinação do professor. Que Deus abençoe você, sua família e que você seja instrumento de bênção para abençoar o nosso quadradinho, o nosso Distrito Federal. Mas o único partido que tem hoje disposição, programa, competência para enfrentar este momento é o PL. Senadores Alci, muito obrigado pela sua presença. Que momento da sua carreira, né? Eu que agradeço a oportunidade. Momento interessante. O senhor chegou a ser vice-líder do governo Bolsonaro durante a gestão dele. E o senhor, por alguma questão, decidiu deixar o cargo. O que aconteceu naquele momento? Olha, né? Eu sou do PSDB. Por mais que a gente faça... Era, né? Era, né? Por mais que a gente faça oposição ao PT, fica difícil, né? De fazer uma posição mais radical, vamos dizer assim. E hoje, o momento precisa de ter uma posição mais firme, né? Acabei indo para o PL. Mas, lá naquela época, eu fui vice-líder. Não estava muito... Muito em sintonia, né? O PSDB com o PL. Então, achei melhor para não constranger ninguém, me afastar da vice-liderança. Mas, de fato, continuei defendendo aquilo que eu acredito. Que sempre foi minha bandeira, né? Essas diferenças foram superadas. Sim, com certeza. E agora, o senhor foi 27 anos integrante, aguerrido ali do PSDB, do Ninho Tucano. É o rosto, talvez, mais conhecido desse partido aqui em Brasília e no país. Foi difícil tomar a decisão de deixar o PSDB? Olha, eu sempre tenho um carinho especial ao PSDB. O PSDB fez uma diferença no país. Eu acho que existe o Brasil antes do Plano Real e o Brasil depois do Plano Real. Então, eu participei de toda essa história. Eu fui contador de Mário Covas, na campanha de Mário Covas, na campanha de Fernando Henrique. Então, a gente fez a diferença. Agora, eu saí em alguns momentos. Eu era do PL, em 2010, quando eu fui eleito deputado federal. Então, eu fiquei lá dois anos e depois retornei ao PSDB. Quando eu fui eleito, então, fui reeleito deputado federal e depois... Senador. É, senador. Agora, acredito eu que um dos motivos da sua migração de partido seja a sua projeção, a candidatura ao Palácio do Buriti, daqui a dois anos. O senhor acredita que o PL pode ser um partido mais competitivo para isso? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Primeiro que grande parte desses eleitores do PL eram do PSDB. Então, o PL tem aqui no DF quase 70% dos votos, pelo menos, é o que aconteceu na última eleição. E, na prática, eu conheço as bandeiras hoje do PL, que são muito semelhantes àquilo que eu sempre defendi. Eu sempre fui uma oposição ferrenha ao Partido dos Trabalhadores, desde deputado distrital, nos mandatos federal. Aliás, teve um momento que eu saí do PR exatamente porque ele estava querendo apoiar o Agnello aqui. E eu retirei e agora voltei. Então, eu não mudei, né? E continuo fazendo a oposição, porque, de fato, tudo que aconteceu... Olha que eu participei de todas as CPIs quando tive a oportunidade. Da Petrobras, da Lei Rouanet, do CAF, do Fundo de Pensão. Eu participei de todas elas. E todas elas com um relatório separado, um voto separado. E eu sinto que hoje o modo desoperante é o mesmo. Petrobras já começa a ter problema, abriu e lima já começa a voltar. O segundo tempo está aí voltando. A Lei Rouanet é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que acompanhar um pouco melhor isso, né? Agora, o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele já foi apoiador do Lula, do governo do PT em outros momentos. Ele tem uma relação até razoável com integrantes do atual governo. O senhor não teme que uma mudança aí de rumo jogue o senhor para dentro dessa confusão? Não, eu entendo que o PL hoje está bem firme nessa posição da defesa desses princípios todos que são defendidos hoje. A questão da família, a questão da liberdade, essas confusões do Supremo. Eu participei da CPI do 8 de janeiro. Não tenho nenhuma dúvida de que não houve golpe. Não existe golpe sem forças armadas, sem arma. O governo poderia ter evitado tudo isso. Eu tenho lá um relatório de 500 páginas, onde eu mostro documentos, provo de que o governo federal poderia ter evitado isso. Então, as investigações da Polícia Federal são erradas? Na prática, sim, tem uma narrativa e que foi construído todo um relatório em cima dessa narrativa, que já estava pronta. Por exemplo, cadê o Gê Dias? O Gê Dias é o principal ator. Ele recebeu 33 alertas desde sexta-feira. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. No domingo, 8 horas da manhã, o Abin, o coronel, ligou para ele e disse, olha, vamos ter problema. O pessoal vai quebrar os prédios, vai invadir a plaza. Então, quer dizer, ele sabia de tudo. E ele poderia, junto com o ministro Flávio Dino, ter aberto a questão da operação escudo, que chama. Existe todo um planejamento onde o governo federal, o próprio presidente da república, pode acionar o plano escudo, que em 45 minutos você tem a esplanada toda ocupada. Mas o policiamento da esplanada não é responsabilidade do governo local? É normal, mas numa normalidade caberia, até porque os prédios são do governo federal, os prédios dos ministérios, o congresso, o Palácio do Planalto. Então, por exemplo, existe o batalhão da guarda presidencial, exatamente que foi criada para isso, para guardar o palácio e o presidente. São mais de 2 mil policiais. Você tem a polícia do exército. E aí, acionado essa operação, em 45 minutos eles ocupam a esplanada. Então, a gente viu realmente, lógico, não estou aqui tirando a responsabilidade da segurança do DF, que a primeira ação deveria ser do DF. E logo na sequência, você vê que quando foi acionado de fato, ocuparam e acabaram rapidamente. Então, poderia ter sido evitado. Agora, esses desdobramentos, inclusive o The New York Times trouxe recentemente o Bolsonaro pernoitando por 48 horas ali na Embaixada da Hungria. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que ele estava planejando uma fuga, mesmo caso fosse preso? Não acredito. Não acredito porque, na prática, pelo menos eu não sou advogado, mas já tive informações, de que lá não é um país. Há uma legislação própria que você não pode invadir, ocupar, ou ter acesso aos documentos. Você não pode fazer isso. Mas não é um território da Hungria, vamos dizer assim. Então, não vejo que ele tenha feito isso não, até porque entrou e saiu. Não vejo muito isso. Aí, eu vejo assim, será que essa informação veio agora? Cadê as imagens? Tem tanta imagem que tinha que aparecer, inclusive lá do Ministério da Justiça, que eu cobrei, e o ministro não encaminhou para a CPI, do dia 8 de janeiro. Também não foi... Então, apareceu assim em termos de momento. O senhor acha que o Bolsonaro está sendo perseguido? Muito perseguido, mas muito perseguido. Você vê a questão da Marielle. Marielle tem seis anos, estão falando, botando na conta do Bolsonaro isso aí. Agora você vê. E aí agora aparecem essas câmaras exatamente nesse momento, da Marielle. E o Adélio? Será que vão? Também tem mais de cinco anos. Quem mandou matar Bolsonaro? Senador, a gente percebe que o Congresso, especialmente o Senado e o STF, eles vivem em um cabo de guerra, em uma queda de braço. Muito culpa do nosso presidente. Lula? Não, do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Não é que eu, inclusive, nessa última votação, eu votei no Rogério Marinho. E tenho convicção de que seria outra história. Mas por que o senhor fala que é o Rodrigo Pacheco? Porque o Rodrigo, na prática, deixou, está deixando, vamos dizer assim, o Supremo extrapolar, o Executivo extrapolar. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós votamos uma matéria sobre a desoneração, sobre o PERSI, que é a questão dos hotéis, dos eventos. Lá nós votamos, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, o governo vetou, nós derrubamos o veto. E lá no Congresso foram 63 votos, quando nós derrubamos. E aí, no meio do recesso, emite uma medida provisória sobre o mesmo assunto. Então, e o Rodrigo convocou uma reunião de líderes para isso. E nós, no primeiro momento, é evidente que precisávamos nem ter convocado. Ele tinha que imediatamente ter devolvido, porque é um afronta ao Congresso Nacional, uma medida provisória de um assunto que já tinha sido resolvido. Então, acho que o presidente Pacheco não jogou, não colocou o Senado na posição dele. Essa é a prerrogativa nossa. A mesma coisa agora com relação ao Supremo. O Supremo falar, ressuscitar a questão tributária. Eu sei que Jesus Cristo foi o único que ressuscitou, que eu conheço. Agora o Supremo ressuscita a questão da cobrança de imposto, do PIS com o FINS, que já estava com o trânsito julgado. Da mesma coisa agora, que é discutir a questão da descriminalização das drogas. Nós temos uma lei que fala sobre isso. Agora, e também em quantificar as drogas, para dizer se é ou se não é traficante. Ora, primeiro, nós já aprovamos na CCJ, está tramitando no plenário, porque tem que tramitar cinco sessões para votar. Onde a gente fez uma emenda constitucional para deixar claro de que qualquer porte ou posse de qualquer droga é crime. Agora, quando você quantifica, como eu estava analisando, 60 gramas, 10 gramas, eu tive informação que 10 gramas corresponde a 30 baseado. Óbvio que o traficante vai operar em cima dos 30. Ora, se 30 é legal, vai pegar esses meninos, que são os aviõezinhos aí, e vão vender de 30 em 30. Terminou os 30, olha lá, pega mais 30, vai ficando... Então, na prática, eu vejo que o Supremo não conhece o mundo real. Eu acho que eles ficam ali no ar-condicionado, na cúpula, e não sabem o que está acontecendo, porque basta você visitar. Lá em São Paulo você tem a Cracolândia, mas aqui em Brasília, em qualquer lugar do Brasil hoje, você vai em vários lugares, várias cidades aqui, a maconha, a cocaína está rolando aí por aí. Crack, principalmente. Para todo o crack. Então, é o seguinte, não dá para brincar com isso. E o Supremo está extrapolando, discutindo política pública. Eu fiz até um discurso recente, não me lembro exatamente, que eram 14 itens que um procurador do Paraná ia professor. Ele disse, olha, vou ter que rever meu plano de aulas. Eu vou ter que dizer, olha, o juiz pode isso? Pode. Aliás, não pode, à exceção do ministro do Supremo. O juiz pode isso? Não pode, à exceção do Supremo. Porque é o caso, por exemplo, eu fui juiz durante três anos do Tribunal do Trabalho e aprendi lá atrás que juiz se manifesta no processo. Hoje você abre uma porta de uma geladeira, todo mundo quer dar entrevista, antecipando o voto. O senhor fala isso do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo? Todos. Seja Ministério Público, seja STF, seja alguns juízes também, não é que estão extrapolando. Juiz, ele tem que se manifestar quando for acionado. O Supremo não tem que ficar antecipando decisões, comentando coisas antecipadas. Só quando ele é acionado que ele deve se manifestar. De preferência, somente nos autos. Então tem muita coisa. Agora se fala em aborto. Se a gente não fizer uma defesa firme no Congresso, o Supremo toma conta, como já tomou. O TSE. Eu fiz três ou quatro audiências públicas sobre urnas. Qual é o problema? Eu sou auditor. E aprendi também o seguinte. O que não é auditável, não é confiável. Mas o senhor foi eleito? Sim. Eu fui eleito pelas urnas. Mas pelas informações, pelos dados que a gente tem, isso aconteceu, não foi geral. As manipulações... Eu vou dizer aqui o que o hacker disse. Não sou eu que estou dizendo. O hacker, na CPI, disse o seguinte. Olha, até 2018, e isso envolve a eleição de Aécio, até 2018, uma pessoa manipulava o Código Forte. E aí ele foi explicar o que é Código Forte. Você vai fazer um bolo. E nesse bolo tem vários ingredientes. O que não impede de colocar um veneno no meio do bolo. Então, aí que depois de 2018, vários outros atores estão participando. Mas eu digo o seguinte, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tecnologia hoje, você pega inteligência artificial hoje, lê até pensamento. Então, não é essa segurança toda. Então, qual é o problema de questionar? O que o TSE tem que fazer é aperfeiçoar. Mas se fosse o Sérgio Lodge de Papel, também não ia ser questionável? Porque no próprio Senado já teve voto a mais do que número de senador? É, mais ou menos. Aquele dia lá, eu lembro, na primeira do Davi lá. Mas eu digo assim, eu estou dizendo assim, porque hoje o que acontece? O TSE, ele normatiza. Quem faz as normas da eleição é o TSE. Deveria ser em cima da lei. Exclusivamente. Ele normatiza. Ele executa a eleição. Ele fiscaliza, ele julga as contas. Então, é tudo como o TSE. Você não tem um controle externo. Então, cara, eu sou obrigado a confiar nas pessoas que fazem tudo isso? Não. Posso ter minhas dúvidas. Hoje, se fala isso, é perigoso ter preso. É um negócio absurdo. Você pega agora, por exemplo, o que o Alexandre fez agora, o ministro Alexandre, com relação às normas. Mas agora, uma resolução do TSE, ele fez em cima daquela proposta de lei, que não é lei ainda, dizendo o seguinte, que as plataformas agora terão que atuar em cima dos conteúdos. Ora, vai ter uma censura então? É a plataforma que vai dizer isso pode, isso não pode? Sim, mas a plataforma é um meio, é um instrumento de compartilhamento. O responsável pelo conteúdo é quem fez o conteúdo, cara. Agora, criaram lá um grupo. Até falei na reunião de líderes que o Senado, o Congresso Nacional, tinha que botar alguém participando desse grupo, junto com a Agência de Proteção de Dados, a Sociedade Civil. Não dá para você pegar as indicações do Ministério da Justiça com o Supremo. E aí dizer o que pode e o que não pode. Então vai virar censura. Então essas coisas que o Senado precisa tomar conta disso, tem que acordar para isso. Mas a STF se arrepiou quando houve aquela ameaça de colocar para votação o fim do mandato vitalício de ministros ali da corte, né? Está lá. Nós já votamos uma, que foi o fim do voto da decisão monocrática. Nós já votamos o Senado, ela está na Câmara. Estamos pressionando agora a Câmara a votar isso. O senhor acha que a Câmara... Deveria votar. A Toneira vai querer comprar essa briga? Esse é o problema, né? Essa é a dificuldade, exatamente isso. Porque há essa interferência, essas ameaças, né? Então, nós votamos ao fim das decisões monocráticas, que é um absurdo. O cara com a canetada tirar um governador... Até que o plenário vote, né? Tem que ir para o plenário. Pelo menos as decisões só depois do plenário, decisões como essa. A questão das drogas. E agora vamos discutir o mandato. Senador, vamos trazer uma conversa de volta aqui para o Distrito Federal. O senhor, possivelmente, vai ser candidato aí, espera ser candidato, né? Pelo PL ao governo do Distrito Federal daqui a dois anos. E vai, possivelmente, competir com Celina Leão, nossa atual vice-governadora. E que é um nome natural aí para essa sucessão do atual governador Ibanez. O senhor tem uma boa relação com a Celina. Tenho. E a Celina tem uma excelente relação. Inclusive, são amigas da Michelle e Bolsonaro. O senhor não acha que isso pode melar os seus planos, digamos assim, ao governo? Espero que não, mas na prática, veja bem, não é questão que eu quero ser governador, não é isso. Na prática é o seguinte, eu não entrei na política por carreira. Porque se fosse por carreira, eu ficava no tribunal. Que eu já estaria aposentado há muito tempo com salário integral. Então, eu entrei para fazer as coisas. Só que quando eu fui secretário, e olha que eu fui duas vezes secretário, do Roriz, do Arruda, fui diretor do SLU. Eu que vim da iniciativa privada, que eu sou contador, sou auditor, professor, fui juiz do tribunal. Eu percebi o seguinte, no serviço público você só pode fazer o que é permitido. É uma diferença imensa por a iniciativa privada. Na área privada você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Mas no serviço público é o contrário. Você só pode fazer o que é permitido. Tudo que eu ia fazer, ah, não pode. A lei tal, o decreto tal, não sei o que. Então, o que eu fiz? Você tem ideia, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa, e tivesse um determinado reagente, e ele mudasse o reagente, e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se ele fizer tudo certinho e não tiver resultado nenhum, parabéns para ele. Então, o que eu fiz? Fui anotando tudo isso. Então, tudo que era necessário para governar bem, eu fui lá no Congresso e mudei. Então, por exemplo, botei inovação na Constituição, que não tinha. Você sabe que essa área de inovação e tecnologia é o que domina o mundo. Eu botei inovação na Constituição, mudei toda a regulamentação de Ciência e Tecnologia, o marco regulatório. Bruno Araújo, do PSDB, que era o presidente da comissão, então a gente fez tudo isso. Depois faltou dinheiro. Eu aprovei a lei do FNDCT, proibindo o contingenciamento dos recursos, que hoje dá mais de 10 bilhões por ano. Então, o Ciência e Tecnologia está liberado para fazer tudo. Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, na área de regulação fundiária. Você sabe que Brasília, para mudar a matriz econômica de Brasília, para você ter turismo rural, cívico, religioso, tiver a matriz na área de desenvolvimento econômico e tal, a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar as áreas, porque Brasília não tem escritura. E tem que ser por PEC, né? Não, não. Já aprovamos. Foi uma medida provisória. Eu apresentei 28 emendas e aprovamos a lei. Hoje você pode regularizar tudo, como já estão fazendo. Mas por quê? Porque a gente aprovou a lei. E foi eu que coloquei todas. Não podia ter guarita nos condomínios, não podia ter condomínio fechado. A gente colocou a área de interesse social, o INCRA, fizemos tudo isso. Então, para fazer isso, você tem que fazer. Trazendo aqui um pouquinho mais para as nossas dificuldades aqui, o senhor acredita que o governador, a vontade de governar, consegue aparar todas essas arestas de um governo tão grande, tão complexo como o da capital do país? Por isso é que você tem que ter, além de conhecimento, além de ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque isso aqui falta muito, muita gente que decide as coisas não conhece o mundo real. Vou te dar um exemplo aqui. Eu botei duas emendas para a Dengue. Uma para a região norte, uma para a região sul, para o trabalho da Dengue. O cara do ministério lá, não, é muito parecido, eu só vou aprovar um. O cara provavelmente não sabe nem o que está acontecendo no país ou na cidade dele. Então, é um tecnocrata, um burocrata. Então, para governar, você tem que ter, primeiro, conhecer a cidade. Segundo, conhecer as necessidades. Ter um conhecimento também de como resolver tudo isso. Porque, às vezes, você cai de paraquedas, não é fácil. Houve até isso, as pessoas que caem de paraquedas. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo só. Eu fiz de todas. Mas eu vou te dizer, por exemplo, Braslândia. Só vou te dar o exemplo de Braslândia. Braslândia, em dois anos, no máximo, vou botar três, porque às vezes tem muita burocracia. Braslândia pode ser muito melhor e muito mais valorizada do que Pirinópolis. Braslândia tem a segunda maior catedral do Brasil. É uma cidade linda, né? Cadê o turismo religioso? Ninguém sabe, nem sabe que existe. Tem aquele lago também lindo, também, né? Cadê o... não. Nós temos 56 grandes cachoeiras em Braslândia. Então, cadê o turismo rural? Agora, como é que os caras vão construir um hotel fazenda, vamos dizer assim, se não tem escritura? Se ele não consegue financiamento? Por isso é que teve que regularizar as terras. Não foi... não aprovei essas emendas por aprovar. Aprovei, porque para fazer isso, tem que fazer isso aí. Você tem a festa do morango, a festa da goiaba. Eu até achei, porque quando eu fui secretário, não tinha nenhum instituto federal. Nós trouxemos institutos federais. Assinei o Convento Comissário de construir mais nove escolas técnicas. Só tínhamos três. Já construí o Guará, Braslândia, Santa Maria. Lá em Braslândia, eu imaginei que pela vocação da cidade, por tudo isso, o primeiro curso que eles iam fazer é colocar inglês na escola. Óbvio. Você quer investir no turismo, cívico, religioso, etc? Primeira coisa, você tem que ter não só os alunos, mas também a população. Para receber os turistas bem, não fizeram. Botaram outras coisas que tenham a ver. Então, quer dizer, você tem que... o governo tem que estar integrado. Bem, nós vamos fazer de Braslândia uma cidade turística? Ok. Então, a educação tem que estar voltada para isso, os empresários têm que estar voltados para isso. Então, você tem que ter uma sintonia. Essas são as questões que dificultam você melhorar a qualidade. Nós temos o maior orçamento no Brasil, proporcional. Nosso orçamento é maior do que Goiás, somado com o Salvador, que é do tamanho do DF. Então, o Brasil era para ser um paraíso, vamos dizer assim. Não é comparado com os outros municípios, que eu estou dizendo. O fundo constitucional, você viu. A briga que foi para a gente manter isso constitucional da forma que foi. Agora, para finalizar, na reta final da nossa conversa, a gente conversou antes dessa gravação, eu já havia dito. Mas quem está uma arara, sem trocadilho com o partido, é a Badia, que é fundadora do PSDB. Saiu do partido por divergências com o senhor e acabou encerrando praticamente a carreira política. Mas ela me procurou para dizer que não concordava, porque o senhor foi oportunista com o PSDB. Nossa, eu fiquei lá há quanto tempo? 27 anos. 27 anos, oportunista. Não, eu acho assim, o que a gente tem que ver é o seguinte, eu não entrei na política nem por carreira e nem por questão partidária. Para fortalecer partido, não foi para isso. Foi para fazer as coisas para a população, para o cidadão. E vejo assim, o PSDB pode ser um grande aliado nosso e junto construímos um futuro melhor para o Débora. Não necessariamente eu estando no PSDB. Por isso o senhor deixou o seu filho no comando do partido? Eu já tinha colocado antes para dar uma oxigenada, porque realmente o PSDB já veio com uma proposta diferente, nova, de oxigenar o partido no Brasil todo, com o Eduardo Leite no comando. Eu, particularmente, tinha apoiado na época o Dória, que fez uma boa gestão em São Paulo, ele é muito bom gestor, atrapalhou o fracasso na política. Acho que ele conduziu muito mal e prejudicou muito o PSDB com isso também. Mas o ambiente não estava tão favorável, vamos dizer, não estava tão sintonizado. Então, eu preferi colocar o Sérgio, que é um rapaz novo, idealista, conhece toda a minha trajetória, acompanhou todos os meus projetos e que acredita realmente que a política pode mudar a vida das pessoas. Agora, eu vejo assim, o PSDB no DF, a gente pode caminhar junto, não vejo dificuldade. Não só o PSDB, com outros partidos, eu vou ter que correr atrás de outros partidos. E, evidentemente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conquistar o partido também do PL. Nós temos a Bia, que é a nossa presidente, tem o Fraga, que é nosso deputado federal, que hoje é o presidente da Comissão de Segurança. Nós temos três distritais maravilhosos lá, muito competentes, o Thiago Mazzoni, está lá o Joaquim Neto, está lá o Roosevelt. E tem lá o suplente também, que teve muita voz, o Sardinha, o Agaciel, o Bispo Renato, tem uma turma grande no partido, que você vai ter que conquistá-los, né? Conversar e fazer junto um grupo, né? Precisando de um grupo para governar Brasília, nesse novo pensamento. Mas, desculpa a brincadeira, mas o senhor, ironicamente, foi o 13º, o número 13 do senador do PL no Congresso. Isso acabou atrasando um pouco, eu queria ver se entrava um outro antes de mim. Tanto é que lá falou 12 mais 1, né? Nem 13. Eu sou o 12 mais 1, né? Tá bom, senador. Muito obrigado pela sua presença. Vou deixar a câmera aberta para o senhor mandar sua mensagem agora, afinal. Como sempre, né? Eu tenho a dizer o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, o que a gente fala sempre é o seguinte, quando você vota em qualquer um, de qualquer jeito, você está dando uma procuração para alguém decidir por você. Então, há esperança, né? Brasília tem tudo para ser ainda uma referência nacional. Retomarmos a capital da esperança. Se eu estou aqui hoje, olha que eu vim, morei em Roça, cheguei com 13 anos. Meu pai era vigia, minha mãe foi servente lá do ginásio do Guará. Então, é possível, né? Agora, só é possível com educação de qualidade. O único instrumento de dar igualdade de oportunidade chama-se educação. Então, foi por isso que eu cheguei onde cheguei. E é o que a gente deseja e tenho condições de... A ideia é realmente transformar Brasília, que já deveria ser uma referência nacional. Eu gostaria muito de receber aqui os prefeitos e governadores de outros estados e mostrar, ó, vem cá para você ver como é que funciona a saúde. Vou te mostrar como é que funciona a educação aqui, a segurança aqui, para eles copiarem lá nos estados. A Brasília pode ser isso. E é o que eu espero e tenho esperança que a gente vai mudar esse quadro que está aí. É isso, a fórmula é a educação, né? E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer ter as nossas conversas, os nossos bate-papos. E a gente se vê em breve. Tchau, até mais. Tchau, tchau.